Cia PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição. Ponto ao Games, cumpre agora mesmo o seu gift card ou os seus jogos para todos os tipos de console. Link na descrição. É mano, até hoje o Zé Droguinha deu um fim sumiço com a minha carretilha, a polícia não me retornou. Deixa eu deixar esse carro passar. Sinaliza, atropela, ó, 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 vira com tudo. Já fui atropelado uma vez, não quero ser atropelado de novo não, hein, João. Já caí da laje, já fui atropelado, já ia ficar com o divino no dedão, tá ligado? Não falta mais nada, não mais nada. Só vamos, mano. Eu vou soltar pipa na laje da Tia Conceição. Tia Conceição, eu vou soltar pipa aqui, tá? Eita, caramba. Ai, caramba. Nossa, tia, coloca um corrimão aqui nessa escada aqui, acabei caindo aqui, ó. Vai, Jorjão, vai, não para. Oxi. O que a minha tia tá fazendo ali dentro? Cariaca. Vamos embora. Vamos soltar pipa voada. Vamos erguer essa pipa tão linda, esse cruz. Mais uma. Que isso, velho? Oxi. Ser louco. Mano, tem pipa pra cá? Oxi. Ah, depois eu atendo. Vou atender agora não, é pipa tá no alto. Eu não tenho como atender agora. Ah, vai pra merda, senhor. O cara quer que eu atendo agora, mano? Agora não dá. É, nem sei quem é, mano. Fica ligando aí. Não, não, não. Eu vou erguer, vou tainha aquela pipa. Agora, não dá, não, 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 não. Não dá, não, 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 não. Não dá, não, não. Não é, não, não, não. Agora, manda a linha, jogador. Deixa a tristeza e se empalhar. Mata a leão, manda forte Corta a pipinha, se empalhar Corta, corta, jogador Minha priminha me chamando Olha lá, me chamando Não pode sair de casa não, priminha Sua mãe não deixa E ela tá fazendo coisas aí no quarto Comoda ela, viu meu? Oxi, mano, tá estranho Calma aí Corta na mão aquele malandro Não cortou, não roubou, não quer Retira, Zedroguinha, agora é o dia do troco Chupa, Zedroguinha Chupa Foi tranquilo, bota outra Nossa, malandro Nossa, manda linha Manda linha Manda linha aqui, devagar Manda linha, manda forte Corta no campinho Opa Foi mais uma Manda outra Bem bonita Deixa tristeza pra lá Manda outra De novo, mano Vou ter que acusar a segunda vez Pronto Eu não quero parar Oh, Jossa Solar velho Manda alto, manda lindo Deixa tristeza pra lá Vou tentar cortar aqui lá embaixo Agora, hein Bora buscar Ah, foi, Zedroguinha Já perdeu Aqui, o outro aqui, ó Tá aqui pertinho É esse mesmo que eu vou cortar Oh, vou buscar, hein Oh Agora, hein Agora vai ser a hora Prepara que agora é hora Do show dos poderosos Que corta, que rela É agora Uh, foi bonito Manda outra Hoje é meio dia De sorte Hoje é meio dia Vou enrolar minha pipa Que agora eu vou lá Ver que só é mundo Vou enrolar a pipa primeiro aqui Que eu vou descer a laje Vou descer a laje Descola, né Aqui Nossa, pra puxar toda essa pipa Que já era Tomou bandão Seus otários Ah, você vai ver, mano Mas fica assim não, hein Ah, manda a busca É, mano Ele vai ver, né Zedroguinha Ele vai ver, né Ah, Cacá Rouba outra carretilha dele De madeira Rouba outra carretilha dele Mete o louco Vai vir na maldade Ah, vai se ferrar Vocês estão assim Porque vocês estão Com o invés Que eu tenho um cruzão bonito E tem uma linha de nylon Chupa Ah, boyzinho É o caramba Aqui eu ralo muito, rapaz Bito sorvente na roupa Com o propeta, rapaz Boyzinho, boyzinho É, pior, boyzinho Caiaca Que nervoso Não sabe como é o boyzinho Boyzinho é a minha rua Ó, vou falar merda Eita, caiaca Meu Deus do céu Filho da mãe Você cortou minha linha Cadê você? Vai passando o carro da droga É isso aí, segui Isso aí, você tudo bem Olha só O carro da droga Vai passando a porta Eita Ih, do carro da droga Passando aí Ó, carro da droga Para aí Sai fora Eu quero droga não Quer mesmo, meu pachata? Sai fora Eu quero não Sai fora, velho Deixa eu ver se minha pipa caiu aqui Os caras estouraram minha linha Filhos da mãe É, sei lá Pra onde foi parar minha pipa, mano Vai ficar assim não, mano Vai ficar assim não Parece que uma senhora está começando a vibrar aqui no bolso Caramba Já desci a laje Vou pegar uma bicicleta aqui Pegar uma bicicleta Ixi Quem é a senhora? Quem é a senhora? Ah, ah, ah Alô? Opa, tudo bom? Tudo, tudo bom Prisão Aqui é do 16º DP Aqui quem fala com você é o Soldado Ferreira É, eu tenho um monte de sabor pra te dar Você é o garotinho Que perdeu a pipa, né? O Piolho? É, mas meu nome não é Piolho não Meu nome é É Gumercindo Alves da Silva Pedro Cabral De Machado 2 de Assis Descoberto do Brasil Ah, entendeu Então Eu não sei repetir seu nome aí Que você falou muito rápido Mas eu estou indo aí pra sua quebrada É Daqui uns 5 minutinhos Toma aí, ladrão Beleza Então espera perder a loja de pipa Que nós vamos levar A pipa pra você Tá bom Só vou trazer uma pipa minha que perdeu aí Beleza Aí o problema é seu Opa Valeu policial Tô feliz Achei 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 A minha pipa, malandrão Achei A minha pipa Só vou procurar a minha outra Que eu perdi hoje, né? Que bagulho é louco Ih Será que a polícia chegou na quebrada? Pedalar como Vou pedalar bonito Uhul Vai, Corinthians Mano, deixa eu Deixa eu ir pra quebrada Oxe Vou lá Uhul Oxe Ah Ô Marcelo A polícia veio aqui Visit Vê sim Moleque E adivinha só O que? Achou a bestada Achou sua carretilha Ô maninha Ô neguinha Isso é tão bom Vai comigo Arrasta a pé Ô maninha Ô neguinha Isso é tão bom Ô Vish Maninha Ô neguinha Cadê minha carretilha Pega aí Miss Aí, pode pegar aí, pode pegar aí, pode pegar, é a do gorleta né, é a do gorleta, aí ó, eita rapaz, eu vou até soltar um pouquinho de pipa aqui no campinho, deixa eu olhar para o lado, pô, que mamãe ensinou né, depois que foi tudo pegado, aí ó, que mamãe ensinou, o piolho aqui, vamos erguer essa pipa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, oh my god, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ih, foi bonito, ó, hoje é meu dia rapaz, voltou a carretinha do gorleta, vamos parar hein, opa, cortei o aparelho, qual foi meu irmão, qual foi, manda a busca, eu já cortei sua pipa, para mano, você quer brigar mano, você quer brigar, você tá louco só porque eu cortei sua pipa, eu quero que eu trai o pipa pra cá, vai porra, foi outra, não aguenta no pé ainda irmão, não aguenta no pé ainda, ó, nossa, outra na mão, que pipa bonita, vem pro pai, 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 e estou querendo que foi gaguinho, po de 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 vou ver se não te dou hum, cul o cu, cu, cu otovelo no chão E aí agora a minha bunda está doendo O cara bate em cotovelo e a bunda que dói, mano, é retardado mental mesmo, cafunga carequinha, garim, cafunga carequinha. Ó, para de falar da minha caca, caca, careca. Ah, tô nem vendo, não, tô nem vendo, vamos lá, soltar na pipa, só alegria, coró. Ó, apaga pau quebrou da minha carretilha, apaga pau. Ó, louco, uma cartilha pela. Caraca, caca, 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 Carol, é bonita, hein. Ah, tô falando da minha cartilha aqui, Carol, que... Caramba, mano. É o que eu falo mesmo. A Carol é bonita mesmo, ligadinho. Ah, que bonita, bonita. Que bonita. Ó, fainho, cê viu, mano? Ah, filha da mãe, fainho, filha da mãe, cortou minha linha, sai. Toma esse, eu vou... Toma esse. Filha da pula. Minha pipa tá caindo lá, tem um maluco lá na árvore, ó. Sai fora, velho, manda a busca, tá na mão, mano. É minha, tá na mão, tá na mão. Sai fora, tio. Sai fora, meu. Eita, mano, cê passa peidando aqui, velho. Ai, tô com barriga, mano, dor de barriga, mano. Ai, eu calto pelo maluco aqui, velho. Ai, vacilou. Ai, eu tô com dor de barriga, mano. Foi de raspão, não deu nada, não. Caramba, mano, quase uma tossinha, doidão. Sei como sobreviveu, cê é louco. Aí, cê é o cara super-mei, tomou um abandono do carro ali. Ah, mano, vou ser pro raciço, tudo penda, mano. Sai louco. Sai fora, velho. Eita, esse molecada tá como... Meu Deus do céu, velho. Nossa. Vou fazer minhas outras pipas aqui. Com cola, madeira que eu escondi atrás da caixa d'água e já era. Acabou o dia de pipa hoje. Eita, o dia de pipa hoje é o dia de pipa hoje é o dia de pipa hoje.